Fala galera, novo desafio do like pra vocês aqui, galera, você consegue deixar o like antes do Bill soltar o Hakai no Zamazoo? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, mais um episódio de Dragon Ball Z, nosso celular aqui, vou deixar eu entrar aqui no servidor, eu quero mostrar pra vocês, eu dei um update nos personagens, eu cheguei nível 25, o máximo eu acho que é 41, tá ligado? Eu consegui avançar pra caramba, eu também fiz um negocinho lá que eu vou mostrar pra vocês umas missões que deixa eu dar um update monstro, também agora eu tô Adventure, tá vendo? Eu tô no 710 ainda, né, pra enfrentar esse freeze doideira aqui, que eu não aguento por enquanto, na verdade eu acho que agora se eu dar update eu aguento, mano, deixa eu dar aqui o encantamento, eu consegui dinheiro pra caramba, vocês podem ver, eu posso colocar um aqui, mano, olha que legal, eu tenho que upar bastante esse aqui porque ele vai ser o cara que eu vou ter que upar lá pra frente de qualquer jeito, eu tenho que chegar no 25 com ele, deixa eu dar aqui uns encantamentos, ó, o último eu tava 23, né, agora tudo 25, e eu consigo ele pegar mais um personagem, ó, eu posso colocar mais um, que eu vou colocar esse Verdicto Super Saiyan 2 aqui, mano, que eu já dou um update nele também, eu não posso dar update, logicamente porque ele tá sem item, né, deixa eu pegar aqui, isso aqui, essa camiseta tinha, gosto, pode ser esse laranja também, tô pegando os primeiros aqui porque o resto dos itens, eu acho que os personagens tá tudo usando, mano, eu deixo mais pra ele só separado isso aqui, aí pronto, ah, eu posso fazer outro tipo de update também, vou tirar isso aqui, ó, doideira que apareceu ali, aqui o update, ah, isso aqui é só mais um só, né, vai até 25, e isso aqui também, ó, nível 3 meu Goku já, bom, agora o próximo nível é 35, pra upar ali, deixa eu dar um update, nossa, o Verdicto não tem nada, mano, vou comprar, agora dá, nossa, ele vai 3 em 3, mano, vou comprar aqui, obrigado, vou ter que gastar um pouco dos meus dinheiro ali, mas, dos meus diamantes, mas se eu não dar update nos personagens também não adianta nada, que eu não vou conseguir avançar muito nas ideias aqui não, tô chegando a 200 mil pontos já, como vocês podem ver, aí falta mais um, não, falta mais esse, mais um, aí o último agora, 80 mil, mano, caramba, eu tinha 1.500 só ali, isso aqui eu gasto mais moeda, e esse item azul que eu sempre peguei no negócio, mano, pronto, esse aqui eu não preciso aumentar, porque a gente tá recebendo o máximo, esse Freeza eu não consigo aumentar, ah, consigo sim, pô, brincadeira, mas o nível dele agora tá no nível máximo, aí eu consigo upar aqui também, o Freeza tá mais 3 agora, Android eu acho que eu não preciso upar, né, não, é, eu preciso upar 1, na verdade, ela vai chegar a 25, aí pronto, agora ela tá mais 3 também, acabou? Não, meu cooler também não tá upado não, tô gastando só 8, galera, porque depois eu vou lá nas Esferas do Dragão lá, pra conseguir pegar um novo personagem, aí esse aqui aumenta 8 mil, tá vendo, em cada um, bom pra caramba, e o Goku tá no máximo também, o próximo nível é nível 26, então eu não preciso upar mais nada aqui, até se eu fosse trocar algum personagem, eu posso fazer isso aqui nele também, caramba, eu já posso deixar ele mais 3? Precisa ir só no outro, ganha 11 mil mais ataque disso aqui, mano, vamos fechar, o peito dos personagens e tudo mais, minha assistência, agora eu liberei essas partes de baixo aqui, tá vendo, eu tenho tipo, o Kamehack eu posso ativar, tá vendo, eu tenho que pegar nível 25, e tem que dar um update aí também, esse aqui eu tô cheio de livrinho ali, eu consigo, não vale nem tanto, que agora acabou já, consegui dar um pouco update, deixei ele mais 6, vou ativar esse aqui também, esse aqui, são os 4 de baixo aqui, e como faço pra usar eles agora, como eu troco de item, deixa eu ver, ou ele já vai direto, não, eles estão, o deployed dele tá aqui, mano, como que eu vou dar deployed nesse aqui, fighting, hum, calma aí, assistência, ele não vai me deixar sair da assistência, até eu dar update, remover, 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 agora deployed, 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 e deployed, pronto, deixo os 4 aqui, padrãozinho, eu posso fazer update nele, só que eu não tenho tanto cardzinho ali, indo de cima, tá vendo, mas vou deixar esses aqui, eu quero testar ver como que é, mano, se é bom ou não, padrão, ativamente, consegui mais 10 aqui, sossegadinho, e o outro ele vai ficar diretamente mostrando a assistência, mesmo que eu tenho que upar os personagens, só que eu acho que eu não consigo upar, tanto assim não, esse aqui é pra defesa, mano, esse aqui eu tenho que upar bastante, aí deixo pelo menos ele no máximo, esse aqui, que é a minha defesa, 4 e 6, pelo menos no máximo não, tanto que eu aguente aqui, esse dele aqui, eu acho que eu não consigo pegar, na hora que eu consigo sim, ué, por que que não dá, acender o claim, é que começa aqui em cima, caramba, o tanto de claim que eu tenho, brincadeira, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não, e o último não, mas eu tinha pegado mesmo, então tudo bem, vamos lá, recruta galera, vamos ver se vem algum novo personagem pra mim, e aqui um mais 10 aqui, 2.500 e pouco, vamos gastar isso aqui, 10 personagens, uma chance de vir um excelente, que vem da nave ainda, se não vir um bom aqui, pelo amor de Deus, vem da cápsula corpse, vamos ver, ó, um meieiro, já tinha esse aqui já, um Goku Kid, Goku Jr., não é tão forte assim, mas é R, Kuririn não, já tinha um Kuririn, esse eu já tenho, Judo também já tem, Dodoria também já tem, Hadith também já tem, ele vem muito repetido, porque eu já tinha pegado antes, tá ligado, agora sim, Bardock, pô, SSR, sim, esse vai pro time, ruim que eu acho que eu não vou conseguir upar ele, mano, um bom, mano, vamos ver, um vídeo é padrão, SSR+, que é os, cara aqui, topzera, aí todos que veio, cadê, o Bardock, eu tava querendo muito, tiver no time aqui, quem que eu posso trocar, pra colocar um Bardock, mano, ou posso abrir o baúzinho aqui, obrigado, mais trezentinho, cara, se eu tirar Android, ou algum deles, o ruim que eu vou ficar negativo, mano, esse aqui eu tinha acabado, de colocar ele, mano, deixa eu tirar o Goku, pra colocar o Bardock, sabe o que fica da hora, 22 mil, eu não posso dar update nele, porque eu não tenho item, 22 mil, ah, 53, mano, não, fica com o Goku, depois eu faço update no Bardock, em off, porque eu não tenho um ponto suficiente, pra dar update nele agora, então eu faço isso depois, e ativamente, que é isso, ah, consegui mais um, mais cinquentinha ali, e também mais ponto, deixa eu ver, cadê, aqui, eu tô ganhando bastante Sharp, do Goku, mano, sempre do dia 1 ali, tá vendo, e o título, eu posso mudar, deixa esse aqui mesmo, trocou, fechou, e vamos ver se eu consigo aguentar agora, esse aqui, mano, não tenho certeza, eu vou conseguir enfrentar esse Freeza, não, mano, vamos lá, meu personagem eu pôo, e eu consegui um personagem a mais, né, mas, não garanto nada, esse aqui são 3 níveis ainda, galera, nossa, deixa todos os personagens imunes, que da hora, tá vendo como é bom trocar os 4 de baixo, senão eu não ia conseguir pegar esse negócio não, mano, só que o meu principal é muito fraco, mano, não seria o principal, seria o que vem junto com o jogo, você não pode trocar, 55 mil o Goku tá tirando, caramba, consegui defense pros 3 da frente, verdita boladão, finalizou os caras, agora vem o Piccolo, os caras só atacam o meu mais fraquinho, mano, deixa o Cooler e o Freeza lá atrás, galera, porque é melhor pra eles, mano, eles tem uns ataques muito da hora, e mais fortes que os outros normais, nossa, pensei que ia finalizar os 3 ali agora, nossa, esse daí do Android é bom, mano, é bom, nossa, consigo passar de boa, agora é ele, consegui mais defense do meu, não vai tomar tanto dano assim, os 3 primeiro, esse aí pode finalizar, porque esse aí é o, é um dos extra, né, 27 mil só, caramba, o Vegeta tem muita vida, tá com muito HP, tá com muito HP, aqui, é, sem chance, mesmo soltando especial, finalizando Android, não vai aguentar não, o cara tirando 80 mil ali, 80 mil, mano, você é louco, ganhei 2.500 XP ainda, agora é 8, agora é outra forma do Freeza, mano, é esse dele cabeçudão, eu consigo abrir algum baú? Não, esse aqui eu consegui 21, precisava de 30 para abrir outro baú, agora são essa saga inteirinha aqui, deixa eu ver o que eu consegui no recruta aqui, ah, tem um, consegui uma cardzinha extra no meio aqui, eu queria ver o ataque do Bardock, mano, aqui, é, veio o Hadith, o Hadith eu já tenho, deixa eu ver em Challenger, isso aqui que eu estava falando para vocês, galera, eu estava aqui nesse, nesse, claro, Corrine Tower, né, que é o gatinho, estou nos 55, agora meu, meu PL foi para 155 mil, antes estava bem menos, mano, estava 150 quando eu vim aqui, eu já estava forte para caramba, e agora que liberou os seus personagens ainda, nossa, esse aí fica muito da hora, mano, o cara tira 5 mil, está atacando de longe ainda, ae, tem um Goku na bicuda normal, ele está tirando para caramba, ele que errou ali, o Vegeta, consegui mais defesa, caramba, a Videl conseguiu destruir o Freeza em uma bicuda, mano, agora já era, está vendo, esse aqui dá para ganhar bastante diamante aqui, você vai passando pelos níveis, agora é o céu, está vendo, agora é só para ganhar ponto de treino, isso eu não preciso, mas depois eu faço em off, mas está vendo aqui, essas aqui são as premiações que eu vou ganhar durante a partida, e aqui é o ranking de quem está mais forte aqui, e aqui é line up, para eu mudar a posição deles aqui, se eu quiser alterar a posição, deixa eu voltar aqui, as outras aqui eu não estou fazendo nem tanto, essa aqui eu acho que eu estava fazendo treinamento, para ficar mais forte, né, aqui eu dou os cardezinhos, está vendo, dou um start, super treinamento, não sei se eu vou aguentar isso aqui não, deixa eu ver, free, de graça, um super treinamento, tá, eu só posso fazer média, porque eu tinha feito a do curirin aquela vez, está vendo, aí são 25 minutos, tem que esperar passar esse tempo aqui, não precisa ficar aqui, tá ligado, mas é só para os personagens ficarem um pouco mais fortes aqui, deixa eu voltar, ah, eu vou mostrar tudo para vocês, eu vou tentar avançar um pouco mais em off agora, ó, a main story, também no game mais cinquentinha, eu vou avançar isso aqui inteira em off, deixa eu chegar na parte do freeze aqui, não sei se vai ser tão fácil assim, passar por essa parte, mas é isso, curtir, deixa o like, com o vídeo game mesmo, e até o próximo vídeo, valeu galera,